O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Estamos aqui com o Sérgio Ovan Leite. O Sérgio Ovan é um dos coordenadores de combate à dengue no município. Queria que tu me explicasse como é que está a situação, como é que é feita essa prevenção. Graças a Deus, a gente é um município que não está infestado. A gente vem fazendo esse trabalho bem minucioso. E a comunidade, eu devo ressaltar, que tem ajudado muito nisso aí. Eu me lembro que a gente, quando começou com esse trabalho, eu mandava essas amostras que a gente coleta, em torno de 8, 9, até 10 por semana, por LACEM, que é o laboratório que faz as análises. E graças a Deus, a comunidade tem ajudado bastante nisso, sabe? Eles abraçaram essa causa e eu fico bastante feliz em divulgar isso, porque o trabalho dos agentes comunitários tem sido, assim, de uma importância bastante grande, João. Porque eles, através deles, que eles visitam a cidade toda, então eles nos ligam, identificam, a gente vai lá e faz a coleta. É um trabalho bastante bom mesmo dos agentes comunitários. Mas qual é a orientação que tu daria para a população com relação ao combate à dengue? Principalmente, é o cuidado dentro do pátio de sua casa, com o vasilhame do cachorro, com o vasinho de flor, né? Mas já temos... Como gente se acumula o ar. Mas, assim, eu estou bastante feliz com a nossa comunidade, porque, assim, existe uma conscientização já bastante grande, João. O pessoal está bastante consciente, estão aderindo, né? Compraram a ideia de não ter água parada dentro das suas casas. As próprias crianças, elas olham e ajudam bastante. Ah, isso aqui cria mosquito da dengue, isso aqui, sabe? Então criou uma cultura já dentro do município. Eu devo sempre salientar com os agentes comunitários, que são de suma importância para esse tipo de trabalho. Porque eles têm a ampla... Eles que conversam com a comunidade, estão no dia a dia ali? Eles estão enxergando, vão ali, entram nas casas, mandam foto para a gente. Lugares que estão fechados, que eles não conseguem ter acesso, uma piscina que está lá parada com água, né? E a própria comunidade também, quando tiverem... Às vezes o cara tem um vizinho do lado que está com uma piscina lá parada, não sei quanto tempo. Nos comunica, tá? Chega aqui, liga para cá, ou vem aqui e diz assim, olha, eu estou com a piscina parada lá na minha casa, estou preocupado. E a gente vai lá e vê o que dá para fazer. E a gente vai lá e vê o que dá para fazer. E aí